Pessoal, quando vocês forem fazer 45 graus, vocês não podem chegar com o discurso de serra mármore muito próximo do esmalte da peça. Vocês vão retirar essa parte aqui, que é a base, sem encostar no esmalte. Então a gente vai fazer uma demarcação aqui só pra vocês entenderem. Do risco preto pra baixo eu corto na serra mármore, do risco preto pra cima eu faço a afinação do meu corte com a lixa brilho dada. Bom pessoal, como vocês viram, a gente passou a serra mármore aqui, tirou a base e manteve o risco preto aqui. E agora a gente vai fazer o afinamento dessa peça, que é feito com a lixa brilho dada. Na rotação número 3 da minha esmerilhadeira por controle de velocidade. Lembrando, tanto lixa como rebolo tem que ser usado em máquinas que tenham controle de velocidade. Esse é o jeito mais fácil de você começar o 45 graus. Com a peça plana, apoiada, com o piso, faz o corte com a serra mármore primeiro, depois dá o acabamento com a lixa brilho dada. Vai dar super bom pra você aí.